A nossa equipe também foi na Rua do Divisor. Sabe onde fica a Rua do Divisor? No bairro Vitória, onde os moradores estão revoltados com uma obra de esgoto inacabada. A lei dos transtornos gerados dentro do terreno de uma família, o mau cheiro e os riscos de doenças fazem parte da realidade enfrentada por quem mora nas proximidades. Põe no ar! Edivaldo Souza, nós estamos no bairro Vitória, na Rua do Divisor, uma das ruas principais aqui do bairro. Nós vamos entrar em uma residência, na residência da dona Tânia, para falar sobre um problema que afeta muitos moradores, e especialmente ela, porque é dentro do terreno dela. A gente vai falar sobre esse esgoto a céu aberto dentro do terreno de uma das moradoras aqui do bairro. Vocês podem perceber, ele é bem grande, não tem nenhuma forma de tratamento. Eu vou falar com a dona Tânia, ela que convive com esse problema há quanto tempo, dona Tânia? Há 15 anos eu vivo com esse problema. Há 15 anos eu só vivo doente, eu peguei dengue, a minha filha está com tuberculose. O meu neto também, os meus netos, só ver doente, que tem ali meus netos aqui, moram aqui atrás, tudo doente. Porque aqui é rato, cobra de noite, barata, tudo, todo tipo de animal tem aqui. Então eu peço ajuda, por favor, que eles venham olhar por mim, porque eu também sou gente. Porque a gente vai almoçar aqui, precisa fechar as portas. De noite o piché cobre mesmo, porque é tanto bicho, que você vê cada cavalão de rato, que Deus me livre. Então eu peço ajuda de vocês, pelo amor de Deus, tenha dó de mim, porque eu sou só, não tenho quem... Olha o rato ali correndo, acho que vocês estão vendo eles correndo ali, por dentro da mata ali, o rato. Realmente, Edivaldo, e nós que estamos aqui, atrai muitos insetos também, que pode atrair até a dengue, né, dona Tânia? É, a dengue a gente já pegou várias vezes, eu peguei três vezes dengue, quase morro, porque eu peguei já três vezes com morragia já. Mas graças a Deus, Deus é muito bom, me curou, né? Mas aí tem essas crianças que só vivem doentes, eu peço um apelo a vocês. É isso, Edivaldo. A dona Tânia contou aqui que ela já enfrenta alguns problemas e esse aqui dentro do terreno dela acaba agravando ainda mais. Há 15 anos que ela mora aqui, sempre teve o problema de esgoto, foi iniciada uma obra há um certo tempo, porém não foi concluída. Ficando assim, esse esgoto a céu aberto, quando chove, alaga, não incomoda só a ela, mas a outros moradores também. E a gente registra aqui o apelo para que o Depasa, juntamente com a Prefeitura, façam alguma coisa que possa vir a resolver o problema dessa família, que afeta tanto a sua saúde como outras áreas da sua vida também. Ela está aqui com o carnê do IPTU, que chega, porém ela não tem revertido em saneamento básico, não é isso? É isso, eu não tenho como pagar também e também com o céu aberto também, como é que a gente poderia pagar com um negócio desse aberto aqui fedendo? A gente não pode pagar uma coisa que não fizeram, né? Então eu peço o apelo que vocês, pelo amor de Deus, venham fazer isso aqui, emenda a metade, que já serve. Fica aí registrado mais uma bronca da comunidade. Com a imagem de Jailson Fernandes, Aline Rocha, para o Gazeta Alerta. Um rato tão grande do tamanho de uma paca. Rato gordo. Rato gordo. O Depasa informa que acionará uma equipe de fiscalização para verificar a situação e detectar se a área que apresenta o problema é de responsabilidade da autarquia ou da Prefeitura de Rio Branco. Se confirmada a responsabilidade, o Depasa acionará a empresa responsável pela execução da obra para solucionar o problema. Música 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 Música